Altas horas, porque sempre estou aqui na madrugada e realmente eu nem transmito ao ver, acordado. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu estou aproveitando essa live das altas horas, estou fazendo quase todas as madrugadas aí, agora esses dias, principalmente comecei como um teste aqui de live aqui no YouTube, principalmente comecei como um teste aqui de live aqui no YouTube, mas eu estou aproveitando já para passar algumas coisas que o pessoal sempre me pergunta aí e tal, às vezes sobre os aeros que eu faço, sobre as minhas construções, as minhas maluquices aí. E hoje eu vou mostrar para vocês o Aerostick, ele está aqui, que o pessoal me pergunta muito sobre o Stick, o Stick ele é um aéreo que eu já tenho há muito tempo, ele chama Stick porque Stick traduzia vareta, espeto, então essa varetona aqui do meio, então é o seguinte, eu vou mostrar hoje alguns detalhes desse avião aqui, que são interessantes, que o pessoal sempre pergunta, já teve várias pessoas aí que já fizeram, gostaram, um dele, porque o bichinho voa muito, né? O meu já está até judiadinho aqui, coitado, de tanta coisa aqui que eu, tanto voo que já fez, uma série de coisas aqui, né? E eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem aí, como sempre, esse avião aqui é um avião com muito material descartado no lixo, né? Vou começar até mostrando aqui, se a câmera permitir, eu vou mostrar até o trem de pouso aqui, ó, o trem de pouso é um plástico, para dizer a verdade, olha, o meu vizinho da casa de cima, ele largou na rua ali, ele pôs na lixeira, umas tiras longas disso aqui, parece um nylon, uma coisa do tipo, né? Então eu guardei tudo aquilo e eu fiz, com os pedaços a gente vai fazendo esses trem de pouso aqui, fazendo esses trem de pouso aqui para esse tipo de avião. Então, a rodinha é feita com EVA também, olha, EVA, tem uma arruelinha, tem um rebite, aqui tem um pouco de poeira também, que pegou, ficou no chão aí, ficou lá no hangarzinho deles, né? Aqui, ó, o seguinte, ó, coloquei aqui um arame só para segurar um pouquinho, ó, só que o arame é um pouquinho mais alto, né? E ele é preso aqui por cabos de aço, tá vendo? Dá uma olhada aqui, que interessante. São cabos de aço que eu peguei em casa de pescaria, né? Então, o que que... E uma outra curiosidade desse avião aqui é que muita coisa, algumas coisas são coladas, outras são presas só com elástico, inclusive o trem de pouso, olha. Tem um parafusinho aqui só para manter ele centralizado, mas se eu quiser tirar, eu tiro esses elásticos que estão aqui cruzados, tá vendo que interessante? Solta o parafuso, ele sai, tá? É bem um parafusinho de nada, né? Então, vou começar aqui pela frente, aqui eu vou mostrar para vocês aqui a hélice. Essa aqui é uma hélice que eu fiz aqui 9x5, né? 10x5, na verdade. Já mostrei aí no vídeo aí que eu faço o voo com esse aéreo aqui e com essa hélice. Essa aqui foi... é feita de pinos, né? Então, ela teve um lado aqui, depois que eu comecei a lixar, começou a aparecer esses nós aqui, tá vendo? As marcas dos nós aqui. E o lado do nó sempre pesa um pouquinho. Foi onde eu coloquei alguns chumbinhos aqui na parte de trás, né? Aqui, ó, três chumbinhos, para dar o contrapeso aqui e balancear. É uma hélice um pouquinho diferenciada, ela é um pouquinho mais larga que as vendidas aí, né? Mas ela teve um desempenho muito bom. Mas vamos ao avião aqui. Esse avião eu comecei colocando esse motor BR-2212. Esse tem mil KVs, mil. Então, a hélice 10x5 tá mais ou menos legal, tá? Bom, ele tá... é só alegria, né? Aí, depois, uma madeirinha aqui, um compensadinho colado com cola epóxia aqui, tá? É coisa simples de tudo. Que eu fiz esse avião na versão metal, né? Onde essa vareta aqui central é metal. Bom, no começo, aqui eu prendi o ESC, tá? Tudo preso com elástico também, se eu precisar tirar. Aqui tem uns velcros para prender a bateria aqui embaixo, tal. Agora, o interessante aqui é o seguinte. No começo, esse aéreo... Até tem um palito de sorvete aqui, ó, de reforço, ó, tá vendo? Palito de sorvete aqui para prender o velcro, tá? No começo, eu fiz ele só com a madeira, uma madeirinha quadradinha, assim, tá? Que é essa aqui, tá? Só que, às vezes, ele compouso, tal, não sei o que. Essa madeira, com o tempo, acabava quebrando aqui, ó. Achando... Então, o que que eu fiz? Eu abri um suco aqui do lado, vocês podem reparar, e embutir uma vareta de fibra. Olha que legal. Nunca mais, depois que eu fiz isso dos dois lados, olha, tá? Nunca mais quebrou nada, tá? Então, continuando aqui, ó, na sequência, então, eu fiz um apoio cruzado com a mesma madeirinha quadradinha pra apoiar as asas. As asas, elas são presas com elástico. Aí, essa madeira, eu fiz os furinhos aqui, passei essas varetas de fibra. Pra que essas varetas de fibra? A asa apoia aqui, o elástico engancha aqui e vai lá na frente. Aqui, aqui, cruzado, tá? Então, prende a asa muito bem, tal, né? Aqui, dois pedacinhos de balsa pra servir de apoio aqui. E a madeirinha central, ela foi colada com cola CA, tá? Cianoacrilato, cianoacrilato. E eu passei também um araminho aqui, furei, fiz um furo com uma broquinha de um e meio milímetro. Passei um araminho aqui, apertei com alicate pra manter preso. Outro aqui, outro aqui, tá? E nunca mais escapou. Aí, seguindo aqui pra trás, quer dizer, essa distância, o pessoal me pergunta muito a distância, né? Esse avião aqui, ele depende do tamanho que você quer fazer. Eu tenho outro lá, que no lugar de Savareto eu coloquei a Vale de Pesca. Ele é bem menor. Ele tem, o quê? 60 centímetros de asa. Nem 60, acho que menos. 58, parece. Então, considerando, se você considerar, o pessoal me perguntar, mas qual a distância da asa? A asa tem que ficar num ponto médio, onde dê CG, tá? Onde dê um CG. Se o motor for muito pesado, você vai puxar a asa um pouquinho mais pra frente, pra contrabalancear com calma. Se o motor for levinho, você centraliza ela, tá? Só que tem um detalhe. A asa, normalmente, a fuselagem, normalmente, ela tem 70%, em torno de 70% do tamanho da asa, da envergadura, né? Que é ponta a ponta da asa. Então, não tem muito segredo, tá? No olhar mesmo, você consegue ver, no olho mesmo, você consegue ver se tá bem disposta, tal, tá? Só pra vocês terem uma ideia, né? Só pra dar uma ideia mesmo, de medida, essa aqui é uma regra de 30 centímetros. Então, olha aqui, ó. Ela começa praticamente, ó, na ponta do avião, o apoio da asa, ele tá a 30 centímetros lá da... Lá do adaptador de S, tá? Então, só pra ter uma ideia. Mas, isso vai depender do tipo de motor que você vai usar, do peso que você tiver aqui na frente, a bateria influi, tá? Tudo que você tem que fazer pra dar o CG. Então, eu tenho muito espaço aqui, por exemplo, pra correr a bateria ou mais pra trás ou mais pra frente. Por isso que o ESC também tá preso só com elástico, você pode mudar ele de lugar. Então, dá pra ajeitar, tá? Bom, seguindo aqui, dois pedacinhos de balsa, a parte de trás. Aqui na parte, nos apoios dos servos, são dois pedacinhos de caixotinho, ó, tá? Que eu cortei no formato do servo, né? Olha aqui, olhando por baixo, você vê melhor. E uma abertura. Aí, o servo apoia, aqueles parafusinhos que o pessoal nunca usa, sempre cola o servo em avião de isopor. Eles servem pra isso aqui, ó. Você parafusa na madeira e, ó, não tem nada, nunca mexeu, nunca saiu do lugar. Isso aqui é um servinho ainda do tempo do TG9, hein? TG9 há muitos anos eu tenho, desde 2013 eu tenho esse servo aqui. Esse servo, naquela época, era muito bom. Hoje, eu já peguei uns aí meio duvidosos, tá? Não tenho nem encontrado muito esse TG9, tá? Outra coisa aqui, olha. Então, aqui eu coloquei os bracinhos, só que aqui eu usei esses stopperzinhos, né? Esses paradores aqui, né? Com parafuso Allen e tal. Que na época ainda tinha bastante. Aí eu falei, ó, vamos usar, né? Aí começa um pedacinho de... A lincagem é um pedacinho de vareta de solda, um tubinho de termorretrático. E lá dentro, a vareta de solda está enrolada, embaixo desse preto, está enrolada com um fio de pesca, aquele nylon de pescaria, com umas gotinhas de superbonder, de CA, cola CA, tá? Aí você enrola, enrola e põe. Aí vai a vareta de pesca, ela vai até a lincagem. Aqui você tem os stopperzinhos. E aí você leva ela. Aqui ela passa por uns canudinhos de... Na verdade, eram umas varetinhas de festa de aniversário, umas que as crianças seguram a bexiga, né? O balão, assim, na ponta. Furadinho, mas pode ser até um canudinho de tomar refrigerante. Só pra dar um apoio pra essa vareta não ficar flambando, né? Só pra dar um apoio pra essa vareta não ficar flambando, né? E aqui vai, vai, vai. Ela segue... Vamos virar ele agora. Ela segue até o horne, né? Esse horne aqui, na verdade... Esse aqui é um horne que, na verdade, é um braço de cervo. É um braço de cervo desse branquinho aqui, ó. Tá? Esse cervo aqui que eu tô usando, eu menti. Eu falei que era o TG9. Esse aqui é dois tipos. Tem um que é Tauer Pro, e o outro é Tornige também, acho que é o TG9. Desculpa. Bom, então aqui eu tô usando como horne pedaços de bracinho que sobram de cervo, né? E aqui tem um Clévis aqui, comprado, né? Colado, inclusive, aqui na vareta de fibra. Tá? E esse aéreo, no começo, essa empenagem traseira aqui, que é onde estão o profundor e o leme, eles eram de isopor, né? De deprom e tal. Só que, com o tempo, eu acabei trocando por pastinha. Aquela pastinha mais grossa, que o pessoal faz avião pastinha, né? E coloquei essa vareta aqui, olha. Fora, fora. Pra dar um... manter fixo aqui, manter firme, tá? Aqui por baixo, aqui por dentro, tá meio colado com uma fita aqui, porque o arame aqui do... da bequilha aqui, dessa rodinha traseira, ele tinha saído e tal. Aí eu achei melhor colar por fora com uma fita de demarcação. Passei um pouco de cola aqui, né? Cola de CA mesmo. E coloquei uma fita de demarcação. Aquelas fitas que você põe, às vezes, vai no chão. Parece uma fita isolante larga, né? Põe no chão lá do... do banco, pra marcar. Fica atrás da linha e tal. Então, tem um rolinho aí, eu usei. E aqui eu tenho um durex aqui, todo listradinho, que eu encontrei numa casa de embalagem há muito tempo. Achei legal pra fazer esse tipo de acabamento. Então, eu comprei esse meio azulado aqui, preto, né? Meio preto azulado. E um marrom... Preto, né? Meio preto azulado. E um marronzinho. Tá? E aqui são... São adesivos aí de fruta do mercado, da feira, que é só pra simbolizar que o avião é feito com coisa descartável mesmo. Tem o símbolo Maritaca, né? Que é o meu adesivo. E... E é isso aí, gente. Olha, a asa não tem nada demais, tá? Eu tô com a asa aqui atrás. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. A parte eletrônica, também, eu tô usando aqui, nesse caso, um servo do... 9xv2. Tá? Só que eu tirei ele da... Tirei ele da caixinha de plástico. Eu tenho aqui um... Um aqui do... Um aqui do... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, onde você está? Tá aqui. Eu tenho um... Aqui daqui é... É da... É da Rob King, tá? Tá vendo aqui? Aqui é só caixinha de plástico, tá? Eu normalmente tiro eles aqui, o circuitinho aqui de dentro, tá? E coloco e entelo com essa mesma fita que eu falei, fita de demarcação, que é uma fita isolante. Olha como ele diminui, né? Porque o do... Esse receptor do 9xv2, ele é grandão, é aquele quadradão, aquela caixona, né? Então, pra não ficar ocupando aqui aquela coisa grande, fazendo arrasto, inclusive, gerando arrasto, eu tiro da capinha e, olha, ele fica só... Fica igual um cartão aqui. Só essa parte das conexões é que ela fica um pouquinho mais alta, tá? E a antena fica aqui, vai seguindo aqui e tá presinha aqui, bem protegida da vareta. Eu uso isso aqui porque eu... Não que eu esteja usando o rádio 9xv2, TURG, eu tô usando o rádio FlySky, porque o FlySky tem um protocolo que binda com esse 9xv2 e binda também com os receptores TR-HK, TR-6A-V2 da Robkin, tá? Então, isso é o rádio, só pra quem tem o rádio FlySky, eu não sei qual deles, o que eu tenho é o... é o I6, né? É o FS-I6, FlySky I6, de seis canais, tá? Então, eu uso assim, dessa maneira, tá? Aqui eu coloquei também um buzzer, né? Que é um alarmezinho, ele deve estar aqui, também bem escondidinho aqui, quando você liga ou deixa cair o aero num local de mato, se a bateria não desconectar, você consegue localizar o aero com facilidade. E aqui tem várias coisas, vários elásticos, tudo. A parte da asa, a parte da asa é interessante também, não tem novidade nenhuma, tá aqui, ó. Eu fiz duas asas, inclusive, pra esse avião, uma mais agressiva, ela é menor, mais estreitinha, menos corda, né? Depois eu fiz essa largona aqui, meio arrosada, em homenagem aí à minha esposa e tal, ela gosta do Ayrton Senna, cuida aqui coisa do Ayrton Senna, aqui o negócio do projeto delas, que ajuda a criança doente, tal, o adesivo, o maritaca, tá tudo feito normal aqui, essa asa antiga, qualquer um faço outra pra ele, que ele já tá merecendo. Pra quem ainda tá, aqui não tem nem dobradiça no zaileron, ainda é fita, tá? Mas é uma asa mais larga e deu um planeio muito bom, tá? É o que eu embuti, os cervos são embutidos, né? Aqui dentro, entelado por cima, só fica o bracinho aqui de fora, um bracinho, um hornzinho, aqui eu usei um hornzinho de plástico colado, bem baratinho, simplesinho, eu já tinha também. e as partes interessantes aqui na asa, tem uma vareta de fibra, não sei se dá pra ver, que ela reforça aqui pro elástico não ficar pressionando o isopor, entendeu? Então, e aqui atrás também a mesma coisa, tá vendo? Porque isso aqui é tudo de depronto, tá com uma fita, até, aliás, uma entelagem não tá nem muito boa, né? Tá meio enrugada já, de tanto pegar sol, e várias coisas. E aqui tem um pedaço de acetato, né? Eu reforcei aqui onde o elástico passa, né? Pra não amassar demais o isopor. Vê que esse isopor é aquele durinho lá, né? Aquele tipo caixa de peixe, né? Tipo não, é de caixa de peixe. É bem duro mesmo. Então ele aguenta eu arrancar toda essa entelagem aqui, até pintura e, ou entelar com o coador de café, que eu tô com intenção de... E o perfil é tipo um... É tipo um Clark Y, né? Um perfil aí que eu bolei, é assimétrico, reto embaixo e curvo em cima, e permite que o aero tenha um planeio muito bom. Aqui nós temos um comprimento de asa aqui, mais ou menos, deixa eu ver, eu nem sei direito, é de 30, 60, 90, e 90, e mais 13, 1 metro e 10, tá? Eu fiz a conta certa aí, tá? Então, gente, é isso aí, mais uma live aí das altas horas, tô colocando aí, coloquei já 3 dias seguidos aí, e vamos que vamos, né? Espero que vocês tenham gostado, pra quem perguntou aí desse Aero Maritaca do Stick, tá? Tem os vídeos aí no canal que mostra também a construção da versão dele em metal, né? só que o metal eu sempre lembro pra mostrar o metal também, se bem que o vídeo da construção tem vários vídeos, tá bem detalhado, não tem o que errar, mas só um alerta quando usa coisas de metal com fuselagem, é que observar sempre a posição do receptor no Aero, porque o metal geralmente ele atrapalha um pouco o sinal, tá? como é o caso do drone, eu tenho um drone aqui, ele é todo feito de fibra de carbono, e eu chegava com uma altura, a uma altura dele, ele perdia sinal, caía e recuperava, né? Porque tava acelerado, aí eu fiquei preocupado, né? Vou perder o drone, até que um colega me falou, não, é porque deve estar a fibra de carbono, o receptor tá mal colocado, então ela tá, dependendo da altura que você chega, o ângulo, a fibra de carbono fica na frente do sinal, entendeu? Foi isso que me explicaram, e de fato, se é fato ou não, eu mudei o receptor de lugar e nunca mais deu problema no drone, então, de metal é a única ressalva que eu tenho. Gente, mais um dia a dia na minha oficina aqui, um bate-papo sobre técnico, né? Sobre as minhas mirabolâncias aí, espero que vocês gostem, e, como sempre, eu tô pedindo aí pra vocês compartilharem meus vídeos, divulgarem o canal, e quem não tá inscrito, se inscreva, e muito importante você ativar o sininho, porque, conforme eu posto os vídeos, você vai recebendo imediatamente, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí, tá bom? Até o próximo. Roda, ciranda!